Música Olá, esse é o programa Pedagogia das Virtudes. Na edição de hoje você assiste a palestra da doutora em Educação, Eda Coutinho, que foi realizada no segundo seminário sobre o assunto, com o tema O papel das virtudes na construção de um novo paradigma educacional. Entre outros assuntos, ela fala sobre a importância da formação dos profissionais da pedagogia e a necessidade de fortalecer valores humanos com a ética e a solidariedade. Tudo isso e muito mais você confere agora. Ninguém pode falar em Pedagogia das Virtudes sem envolver professores desde a educação infantil, até a educação universitária, e também, sem falar, na família. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, que é um assunto que me preocupa muito, desde a criação do IESB e antes, muito antes, desde quando eu, aos 17 anos, fui convidada para ser diretora de um grupo escolar lá no Paraná, na cidade de Arapongas. E eu resolvi colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido no curso normal e deu muito certo. Foi uma experiência extremamente positiva, que me mostrou a importância que era, para mim, jovem de 17 anos, começar a pensar em como nós poderíamos fazer com que aquelas crianças se tornassem, no futuro, pessoas que pudessem melhorar e mudar o mundo. E, ao longo da minha vida, como professora universitária, ou como responsável por programas para inovar o ensino no Ministério da Educação, mais precisamente, a CAPES, a minha preocupação sempre foi ligada também a valores. E, mais recentemente, em 2010, eu resolvi me associar, depois de diversas negativas, eu resolvi me associar à Associação Internacional de Presidentes de Universidades, que se chama IAUP, e que é uma associação que existe há muitos, muitos anos, e que eu achava que eu não devia me associar porque eu ia gastar muito tempo, e eu não sabia se aquilo ia resultar em algum benefício para mim, e principalmente para o IESB. Então, eu resisti muito, mas fui o primeiro, depois que eu me associei, fui à primeira reunião que foi realizada na sede das Nações Unidas, e onde foi lançado um programa chamado Impacto Acadêmico. Esse programa exatamente visa as mesmas coisas que nós estamos comentando aqui, entre outras metas que o programa tem. Mas uma delas, principalmente, é essa de valores, de virtudes. E, se vocês olharem aqui nas colunas do IESB, vocês vão ver que está escrito assim, somos IESB, somos mais solidariedade, somos IESB, somos mais respeito, somos IESB, somos mais verdade, somos IESB, somos mais inclusão social. Há diversos tópicos que nós colocamos e que permanecem pendurados aí para nos lembrar e lembrar professores e alunos de que nós temos que desenvolver esses valores, somos mais respeito, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos nos submeter a essa cultura que existe no mundo hoje e que é uma cultura de desvalorização do ser humano, é uma cultura de desvalorização do respeito. As pessoas hoje não dão valor nenhum à vida, matam por causa de 20 reais ou por causa de um tênis. Então, os conflitos são enormes, enormes, algumas vezes por causa do petróleo, algumas vezes por causa da venda de armas, precisa ter guerra, porque se tiver guerra, pode vender mais armas, e há interesses econômicos por trás dessas guerras, assim como o petróleo, as armas, a venda de armas, e há também os conflitos religiosos. Pessoas extremamente dogmáticas, pessoas extremamente estruturadas mentalmente e que não podem ver a vida de maneira diferente, a não ser que todo mundo seja daquele grupo, pense igual e reaja de maneira igual na sua vida. Nós hoje não sabemos a quantidade de problemas que o mundo tem. Os nossos jovens não estão conscientes. E nós mesmos, adultos, estamos bastante alienados do problema do mundo. Nós estamos mais preocupados conosco. Nós estamos lá dentro da nossa casinha, e na nossa casinha nós temos que sobreviver e fazer tudo, todo o possível para que as coisas funcionem bem. Mas o que acontece no mundo, nós não estamos preocupados. Mais de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não tem água potável no mundo para viver. Agora, no Brasil, eu escutei na televisão, acho que é no Brasil mesmo, não é na América Latina, que o gás carbônico vai subir 4% nesse século. 4% é um horror para nós respirarmos. Mas no mundo inteiro vai subir mais. Em alguns lugares do mundo vai ficar insuportável. Não vai dar para respirar. As pessoas não vão poder respirar por causa do gás carbônico. Então, eu pertenço a um movimento que se chama Clube de Roma. E nós vamos nos reunir agora, nesse mês, no Canadá, em Ottawa. E depois de lá, nós vamos para um outro encontro na China. Aí sou eu que vou. Não são os membros do Clube de Roma. Mas é para esse encontro da IUP. Onde é um encontro de presidentes de universidades preocupados com o que a universidade está fazendo. Porque a universidade não está cumprindo o seu papel. A universidade não está preocupada com os nossos professores. E eu não estou falando dos professores do IESB, não. Eu estou falando dos professores do mundo inteiro. Não é do Brasil, não. É do mundo inteiro. As universidades não estão preocupadas com o que está acontecendo além dos seus muros. Ela quer ali formar bons profissionais, profissionais que entrem no mercado de trabalho, que ganhem dinheiro, que tenham sucesso e pronto. É isso que as universidades querem. Mas mudar o aluno, mudar os valores dos alunos, assim que eles chegam na universidade, porque mudança de valores só acontece nos dois primeiros anos. Se você não mudar os valores dos alunos que entram na universidade no começo, você não muda depois. Ele termina a formação dele e termina muito, muito mal do jeito que ele entrou. Do jeitinho que ele entrou. Então, nesse movimento da IUP, nós temos aproveitado muito as discussões que são feitas no Clube de Roma. O Clube de Roma é um grupo de 79 pessoas, pode ter até 100, que discutem o futuro da humanidade. O presidente Fernando Henrique é membro honorário do Clube de Roma, ele já foi membro efetivo. O rei da Espanha é também membro honorário. Diversos ex-presidentes aqui da América Latina também são membros honorários, mas já foram membros ativos. Membro ativo é aquele que vai lá nas reuniões e participa ativamente, que é o meu caso. Membro honorário é aquele que já não tem mais tanto tempo, então ele vai uma vez ou outra, ou vai quando tem uma homenagem, uma coisa assim. Mas é um grupo de governantes, de pessoas que são de universidades, de diferentes áreas, ou não são de universidades, são empresários, são pessoas da sociedade que estão dispostas a colaborar e estudar o mundo, no futuro do mundo, da humanidade. Esse movimento surgiu com Aurelio Pecce, que era um italiano, que resolveu realmente criar o Clube de Roma com esse objetivo. E aí encontrou um outro sonhador, Arthur King, que era da Inglaterra, e eles foram para o MIT, lá nos Estados Unidos, e acharam os pesquisadores que toparam a parada de fazer uma pesquisa para ver o que ia acontecer no futuro da humanidade. E aí escreveram um livro chamado No Limits to Growth. Ou Limits to Growth. E esse livro nós temos traduzido para o português, atualizado aqui na biblioteca do IESB. E saiu agora, está saindo agora, um outro livro chamado Fator 5, escrito pelo atual presidente do Clube de Roma, que o nosso presidente do capítulo brasileiro do Clube de Roma, o professor Heitor Gugulino, está providenciando a tradução. Então, nós vemos que esse tipo de problema, hoje, não faz parte da discussão na universidade, não faz parte da discussão na sala de aula, o professor não está preocupado. E, em geral, nem os presidentes de universidade estão preocupados. Eles estão mais preocupados em formar o profissional. Então, isso mostra a nossa responsabilidade. desde lá do bebezinho até a universidade. Eu vejo que há movimentos, sim, bastante interessantes, isolados, de instituições ou de escolas preocupadas com esses valores, com essas mudanças. Nesses casos, eles servem de modelo, mas precisam ser copiados. Por isso que eu acho que a pedagogia das virtudes tinha que ter um destaque muito grande nas universidades aqui do Distrito Federal, nos centros universitários, nas faculdades, para que houvesse uma mudança que pudesse expandir para outros lugares, para outros estados, para não ficar só aqui. Mas quais seriam as virtudes que eu acho que nós, numa universidade, tínhamos que desenvolver? Eu acho que uma das mais importantes é a bondade, é o bem. A outra é a verdade, o verdadeiro. A outra é a honestidade, a solidariedade, a ética e a beleza. Eu e duas colegas aqui do IESB, a pró-reitora acadêmica, a professora Regina, e mais a professora Mirella, nós lemos um livro recentemente chamado O Verdadeiro, o Belo e o Bom. É um livro bastante interessante. Eu recomendo, está esgotado, mas eu recomendo que leiam este livro. Porque eu tenho paciência no começo, porque no comecinho ele é chato. Então, se você começar a ler, pelo menos eu achei chato, se você começar a ler e achar chato, você vai desistir. Então, eu comecei a achar chato e aí eu fui para a minha maneira de ler livro. Quando eu vejo que o livro não está me agradando, eu vou lá para o final do livro, para a conclusão, vejo a conclusão, e daí venho olhando de trás para frente, eu vejo o começo outra vez, até que eu engreno e leio o livro do começo ao fim. Porque, às vezes, o autor não consegue motivar a gente para ler. Mas esses valores todos estão associados a um valor extremamente importante, que é o respeito ao ser humano e o respeito à vida. nós temos que desenvolver esses valores, porque nós estamos vendo que não é só jovens, não, que não respeitam os seres humanos. Adultos também. Adultos também. Então, nós temos que mudar esses valores. Eu acho, e sugiro também, aqueles professores que estiverem aqui, leiam Carl Rogers. Esse autor é fabuloso e fácil, fácil de ler. Eu o conheci pessoalmente, eu fiz duas pesquisas usando as teorias de Carl Rogers. Uma vez eu tinha escrito um artigo lá no Rio de Janeiro, uma revista, e o Carl Rogers veio visitar Brasília, e eu mandei para o Correio Brasiliense o artigo de lá, e falei, olha, se vocês quiserem publicar, está as ordens. Antes dele chegar, para quem for lá já assistir, já poder ter lido o artigo, que era a teoria inteira dele. E o Correio Brasiliense publicou uma página inteira do jornal sobre o Carl Rogers, sobre a teoria dele, que ajuda muito, na minha visão, ajuda muito a entender como é que o ser humano pode mudar e melhorar. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, nós somos um processo, o ser humano é um processo, e ele vai adquirindo sabedoria ao longo dos anos. Então, a coisa que eu mais peço para Deus hoje é sabedoria, para que eu não faça bobagens ao chegar um aluno lá e falar alguma coisa que eu não goste, e eu devolver no mesmo nível do aluno. Enfim, eu peço sabedoria. Por favor, eu tenho que dar a resposta adequada para os nossos professores, para os nossos alunos, para todos aqueles que nós temos responsabilidade de ajudar a mudar e melhorar. Então, a sabedoria é um valor que nós todos temos que prezar muito, o senhor falou muito na sabedoria. E uma coisa que eu acho também, padre, é a procura da felicidade. E a procura da felicidade engloba tudo isso. Porque se a pessoa tiver mais sabedoria, se ela respeitar mais as pessoas, se ela for mais respeitada, se ela for honesta, se ela tiver bondade, se ela for verdadeira, tudo isso vai fazer com que ela se sinta bem e seja mais feliz. Que é esse o objetivo maior do ser humano. E lembrar também que o desenvolvimento moral das pessoas não está atrelado ao desenvolvimento intelectual. Então, você pode encontrar médicos profissionais excelentes, mas com desenvolvimento moral abaixo de 50. Você pode encontrar professores, professores com desenvolvimento moral baixo, e eles são excelentes professores, eles estão ensinando técnicas, estão ensinando o conhecimento, mas e daí? E para que serve aquele conhecimento? O que vai ajudar a sociedade? Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ajudar os nossos alunos na sala de aula a entender... O educador tem que ter essa intenção. Eu quero mudar os valores dos meus alunos. Eu não vou permitir que os meus alunos saiam daqui do jeito que entraram. Eu quero mudar a vida dos meus alunos. e, portanto, eu quero ajudar os meus alunos a terem uma estrutura mental mais flexível, menos estruturada, menos dogmática, porque eu sei que estou preparando um ser humano melhor e um agente de mudança da sociedade. Eu queria enfatizar o papel nosso como professores, como pai e mãe. Os pais estão abandonando muito para a escola o papel de educar os seus filhos. Os pais não estão assumindo a responsabilidade da educação dos seus filhos. Não estabelecem limites. Acho tudo normal. E aí vem a última coisa que eu queria falar. Como é que as universidades, no dia de hoje, podem educar os seus alunos, podem ajudar os seus alunos a saírem melhores de quando entraram na universidade, se esses alunos não estão interessados no que o professor está falando. Eles estão muito mais interessados no iPad, no iPhone, no laptop. E o professor não consegue motivar o seu aluno para que ele preste atenção e participe da sua aula. Então, aí vem o papel da maior importância que as universidades, as escolas de ensino médio, as escolas de educação infantil, as crianças. Eu acho que quando nós agimos em paz conosco mesmo, e quando nós agimos na nossa sala de aula, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, de uma maneira em que bondade, ser verdadeiro, ser autêntico, admirar o belo, eu não falei aqui sobre isso. Por que nós prezamos aqui no IESB tanto a beleza? Cores. Tudo é planejado. Cores, plantas. Nós temos que admirar o belo na natureza. Eu, por exemplo, passava horas, quando eu era criança, admirando a beleza das configurações das nuvens, que faziam cavalos. Eu via na lua o São Jorge. Tudo aquilo que me falava. Então, eu via as plantas, os bichinhos que eu encontrava lá numa montanha que eu brincava muito. Então, tudo isso é beleza, só que a flor, a beleza das flores, tudo isso nós precisamos estimular as nossas crianças, desde pequenininhas, a admirar o belo. E a beleza não é uma coisa cara. Ela está aí em todo lugar que nós podemos ver. Principalmente na natureza. Então, eu acho que se nós batalharmos pela inclusão social, que eu também queria falar, o direito dos jovens que não têm dinheiro para estudar, deles estudarem, o direito a uma boa educação na área pública, ensino médio, público e de boa qualidade, nós não podemos concordar que o ensino fundamental é nosso, que as nossas crianças estejam naquelas salas de aula horríveis. Então, tudo isso tem que ser preocupação nossa, para nós chegarmos lá nos objetivos da pedagogia das virtudes. Eu acho que todo mundo aqui é um agente de mudança e pode melhorar e mudar o mundo. Então, vamos nós aqui, até o último dia da nossa vida, querer mudar esse mundo e melhorar o mundo e pensar. Esse mundo é muito melhor hoje, quando nós formos morrer, esse mundo é muito melhor hoje do que quando eu cheguei aqui. E era isso que eu queria partilhar com vocês. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como a gente pode lidar, a gente, professor do magistério, pode lidar com isso na prática? Como fazer essa transição? Como transpor um trabalho conteudista para um trabalho que vá ao encontro das virtudes, que leve em conta essas outras dimensões do ser humano que está à nossa frente, que está trocando conhecimento com a gente no processo do crescimento? Você fez uma pergunta difícil, viu? Não é uma pergunta fácil, não. Porque esta pergunta nós todos fazemos todos os dias. Mas eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, eu acho que o bom professor tem que ajudar a criança a aprender, o que o professor Roberto Crema acabou de falar, aprender a se conhecer. Desde pequenininho, eles têm que se conhecer. E conhecer os seus limites. Eu acho que isso é importante. Não só em termos de potencial, como em termos de se relacionar com o outro. potencial por quê? Porque a criança que tem um problema, por exemplo, ela não pode ser um grande jogador de futebol, ela não pode querer investir nessa área. Mas ela pode investir para jogar tênis. Lá ela dá certo. Aqui no futebol ela não dá. A mesma coisa em termos acadêmicos. Ela pode querer ser um médico, mas ela não gosta de ver sangue. Não pode ver sangue. Então, ela não pode fazer medicina. Então, tem que entender os seus limites. Eu jamais poderia ser médica, porque eu sei que o meu limite é não querer ver sofrimento. Agora, como você chegar na sala de aula e fazer esse trabalho, na minha visão, só mesmo através de um processo democrático, em que as crianças... Você está falando mais de criança ou de adulto? Qualquer criança? Criança. Então, eu acho que tem que ser, desde pequenininho, um processo democrático. Em que a criança opine. Em que a criança reflita. Na medida do poder de reflexão dela. E, ao mesmo tempo, você mostrando para ela qual é o caminho. Porque esse é o nosso papel. Veja bem o que Sócrates fazia, veja bem o que Platão fazia. Sócrates ficava ensinando ao redor do jardim dele. Com o discípulo. Então, nós não podemos dar ao luxo de ficar... orientando uma criança sozinha. Nós temos 40, 50 alunos para orientar. É diferente. Mas nós podemos, sim, fazer com que a criança... Porque no meio das crianças... Esse que é o nosso problema sério. No meio das crianças, você tem crianças ótimas. Que os pais ajudam. Que já trouxeram a criança com valores. E já trabalharam com a criança. E você acha a outra criança que é o contrário. É o contrário. E a criança tem aquele problema de influência dos pares. Que, às vezes, o pai tem menos poder do que o coleguinha. Eu vi agora um negócio interessantíssimo. O meu sobrinho estava em uma escola aqui na Asa Norte. Muito boa, por sinal. Mas tinha um coleguinha que falava que ele tinha que bater nas outras crianças. Nas meninas. E aí a professora reclamou para a minha nora que o meu netinho estava meio agressivo com a menina. E ninguém entendeu. Porque ele não é agressivo. Ele é muito delicado. Muito atencioso e tudo. Aí, depois que ele saiu dessa escolinha... Agora ele está estudando lá no Maristinha. Depois que ele saiu dessa escolinha, ele ficou com saudades desse menino. E nós conversando com ele. Por que você está com saudades dele? Ele falou assim... Ele só tinha uma coisa ruim. Ele mandava eu bater nas menininhas. Então, veja bem. Naquele período em que ele estava mais agressivo foi porque o coleguinha mandava bater. Então, o poder nosso como professor é limitado pelo poder dos coleguinhas ali. Por isso que nós temos que fazer aquilo que o professor Roberto falou de você trazer... É Roberto mesmo, não é? Vai que eu esteja trocando o nome aqui, que aí eu morro de vergonha. Mas você tem que dominar, fazer a criança desde cedo dominar, ser o pastor dela mesmo lá. Ela tem que começar a se entender. Não pode ser violento. Não pode ser violento. Por exemplo, o meu filho... Agora estou falando mal da família. O meu filho estava... O meu netinho estava chorando. E chorando, tinha um motivozinho para ele chorar. Ele não queria comer e não queria umas coisas lá. E o meu filho queria mais limites. E aí ele falou para o meu netinho, você tem que aprender a se controlar. Você tem que aprender a se controlar. Ora, uma criancinha de quatro anos ter que se controlar, e controlar na base da marra ali, para de chorar aí. Então, é uma sabedoria que eu vou te contar. É muito difícil de nós adquirirmos. O que eu quero dizer para você é que eu não sei a regra, eu não sei o que te dizer. Mas o que eu faço com os nossos alunos e com os nossos professores é o seguinte. Eu tento ajudar a pessoa a se entender. a entender por que aquilo está acontecendo. E aí eu tento ajudar. Muito obrigada. E é um prazer ter todos vocês aqui no IESB. Muito obrigada. Então, esse foi mais um programa Pedagogia das Virtudes. Não perca o seminário completo sobre o assunto que será exibido nesse sábado, às três da tarde. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto